Tamo de volta e agora é a hora de desvendar mitos, ou quem sabe confirmar se é verdade. Se prepara que vem chumbo grosso! Ouvimos dizer por aí que malhar o abdômen é muito bom pra queimar aquela gordurinha da barriga. E aí, Márcia Tala, confirma ou derruba? Derrubo total. Esse é um mito muito tradicional e dos mais absurdos. Não existe nada, nada mesmo, nem exercício, nem remédio, nem alimentação que faça a gente emagrecer de forma localizada. A não ser a lipospiração. Mas exercício localizado não vai queimar gordura de forma localizada. Quando a gente emagrece, é o corpo inteiro que perde gordura. Além disso, os exercícios mais eficientes pra ajudar a queimar a gordura corporal não são os localizados. Esses são melhores pra fortalecer e desenvolver os músculos. É fácil perceber isso. Basta você pegar um peso como esse, por exemplo, e fazer um exercício pro bíceps, esse músculo aqui do braço. Como eu tô fazendo agora. O que você tá percebendo? Tô fraquinho, né? Não é isso, não. O que você tá percebendo é que eu tô trabalhando a musculatura do braço. Obviamente, eu não vou ficar magrinho desse braço e perder gordura só aqui e não perder no resto do corpo. Eu tô trabalhando a musculatura. Mas tem gente que acha que fazer abdominal, que é um músculo, vai queimar a gordura da barriga. Na verdade, você tá fortalecendo a musculatura abdominal. O raciocínio é o mesmo do exercício pro bíceps. O tipo de exercício e o estímulo são os mesmos. Então, nem precisa ser um especialista pra entender que esse mito é bem mito mesmo. O que acontece é que cada pessoa tem um biotipo diferente e tende a acumular gordura em diferentes partes do corpo. E quando a pessoa emagrece e percebe que fica uma região que demora mais pra perder gordura, isso é porque nessas áreas temos menos receptores pra queima de gordura. Ou seja, menos receptores que vão estimular a gordura daquele lugar a ser utilizada como fonte de energia no exercício. Então, gente, não tem um GPS no nosso corpo que faça com que a gente emagreça exatamente onde a gente quer.